No início de outubro, a CAPES autorizou a criação de quatro novos programas de pós-graduação aqui no UFSM. São eles, mestrado em Relações Internacionais, doutorado em Artes, Engenharia Ambiental e Psicologia. Ao todo, a UFSM dispõe de 103 cursos de pós-graduação. A universidade hoje atende quase a totalidade das 49 áreas do conhecimento da CAPES, nas áreas de avaliação e esses novos programas em acrescentar o que a universidade estava dentro do seu plano de desenvolvimento institucional. Esses cursos são de extrema importância. Hoje a gente sabe que uma das principais causas, uma das relações que tem de expansão do ensino superior vem muito pelo que a pós-graduação fez ao longo desses anos. Então, nós pretendemos aí chegar a um número bastante expressivo e de áreas cobertas com a introdução desses novos cursos no nosso sistema. A principal conquista para a universidade é o mestrado em Relações Internacionais, que consagra-se como um dos poucos cursos a oferecer vagas na pós-graduação no Estado. O que coloca a Universidade Federal de Santa Maria dentro daquelas poucas universidades do país que tem pós-graduação em Relações Internacionais, porque não são todas. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, na área de Relações Internacionais, apenas de estudos estratégicos da Federal do Rio Grande do Sul, que não levam o nome de Relações Internacionais. Então, nós não temos o Rio Grande do Sul, o nosso vai ser o primeiro. E aí nós casamos uma pesquisa, uma linha de pesquisa que tem desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento humano, com as instituições, com o peso das instituições, para que o desenvolvimento aconteça, para que seja respeitado uma linha mais de pensamento cosmopolita. E aí a gente cumpre o leque de oferta de pensamento sobre política internacional. Todas as instituições, política, segurança, estratégia, sociedade internacional, tudo está contemplado dentro do nosso programa. Em 2018 já foram aprovados sete novos cursos de pós-graduação. A expectativa é que até o final do ano, mais dois, possam integrar a grade de programas de pós-graduação aqui da Universidade. A maioria do que se traduz hoje de pesquisa e de conhecimento vem dos cursos de pós-graduação. Então, é importante fomentar cada vez mais a excelência desses grupos. Então, o importante é que a Universidade não está esperando só a abertura de um curso. Toda a abertura desse curso, ele vem dentro de um planejamento para que esse curso entre no sistema e ele atinja, ao longo do tempo, a sua excelência e consolidação dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Pós-Graduação Transcrição e Legendas por Querida Criança de Pós-Graduação